O Torneio de Ping Pong dos Dragões da Mortosa teve o seu final no dia 1 de junho, com a entrega dos prêmios e alguns jogos de exibição. Eduardo Neno, o vencedor do torneio, refere ao Ribeirinhas que está muito feliz por ter ganho e devido também ao fato de ter feito novos amigos. Sim, fiz jogos muito bons, fiz muitos amigos, convivi muito e estou muito feliz por ter ganho o primeiro lugar do Ping Pong. Os adversários foram difíceis? Alguns, no princípio foi muito fácil, não houve problemas, agora para o fim é que já houve adversários mais difíceis. É difícil ganhar um torneio destes? Não, é fácil, apesar de ter alguns jogadores complicados, mas nada de muito complicado. O presidente dos Dragões da Mortosa conta que o torneio correu muito bem, tendo havido 24 participantes, todos bastante competitivos, que durante o torneio se bateram pelos primeiros lugares. Correu bem, tivemos 24 participantes, todos bastante competitivos, correu durante um mês e meio e chegou ao fim, toda a gente gostou de participar e correu bem. Joaquim Batista, presidente da Câmara Municipal da Mortosa, refere que o Ping Pong é o mote para que um conjunto de amigos se reúnam ao redor de uma mesa para aproveitar estes momentos para conviver. Refere ainda que a presença dele é uma maneira de reconhecer o trabalho feito pelos Dragões da Mortosa. Repare, mais do que a atividade esportiva, o fundamental é aquilo que esta coletividade promove, o encontro entre as pessoas numa perspectiva de valorização comunitária. O Ping Pong é o mote para que um conjunto de amigos, em torno de uma mesa, no verdadeiro exceção da palavra, se encontre e aproveite estes momentos para conviver. Obviamente que a minha presença aqui é de reconhecimento a este trabalho feito e de reconhecimento também a aqueles que, periodicamente, se encontram aqui, tendo o Ping Pong como motivo, mas acima de tudo para reforçarem os laços de amizade que têm uns pelos outros. Já sei que anda a pé, já sei que anda a bicicleta, também joga Ping Pong? Então, acho que todos nós, em determinada fase da vida, jogamos Ping Pong. Não um jogo, obviamente, como algumas revelações que aqui vi, até porque Ping Pong já passei essa fase, confesso. Mas, de qualquer forma, é um registro, sendo um desporto de sala, a coletividade tem aqui, os Dragões da Mortosa têm aqui ótimas condições para a prática desta modalidade e rebaram-se aqui alguns jovens com talento que espero que, efetivamente, sintam em alguns dos prémios que receberam uma motivação para continuar. No final, houve ainda tempo para alguns momentos de confraternização entre as várias dezenas de convidados que foram assistir ao último jogo deste torneio. No final, houve ainda tempo para a prática. No final, houve ainda tempo para a prática. Obrigado. Obrigado.